Amor, amor, oi. Tudo bem? Repara lá por aqui. Oi, amor. Repara lá pra mim, tô pedindo. Esperar. Esperar. Um bolo de abacaxi. Tá sendo feito aqui agora. Vai estar muito saboroso esse bolo. Mas conta lá. Como é que vai estar? Tá doente? Você está seca? Hum, um bolo de abacaxi. Mas é o seguinte, meus amigos. Hoje eu comecei esse vídeo porque eu tô com o objetivo de fazer um vídeo que sempre me pedem. Calto, faça um vídeo de como é que você conheceu a Jéssica. Ou como é que vocês se conheceram. Contem um bocado sobre a nossa história. Então esse vídeo será sobre esse tema. Então eu peço pra você assistir até o final. Eu queria iniciar faz tempo, mas a gente se catar um bocadinho ocupada aqui com o bolo. Então deixa eu só registrar também esse bolo. Pra no final do vídeo eu mostrar como é que vai sair. Eu só espero que o bolo... Já começou. Eu só espero que o bolo saia muito, muito bem. E eu tô pedindo base. Vai sair bem? Junito? Fica lá bem. Olá. Essa menina é quem? Ei. Então vamos lá deixar a Jéssica se desocupar um pouco. Pra voltarmos a fazer o vídeo de falar sobre nós. Como é que nós nos conhecemos. Eu sei que vocês gostariam muito de saber sobre isso. Então fique assistindo até o final. Tá bom? Ok. Como prometido, eu tava à espera da Jéssica se desocupar. Agora vamos falar sobre um assunto muito sério. Sabe disso, né? Sim, amor. Muitas pessoas perguntavam. Calma, Jéssica, como é que vocês se conheceram? Então hoje nós vamos contar um bocadinho da nossa história pra vocês. Eu sempre quis fazer isso em forma de uma live, tá vendo? Quando as pessoas vão fazer perguntas, a gente começar a responder ou por aí. Mas eu vi a necessidade também de poder fazer um vídeo só pra poder deixar registrado aqui no YouTube. Iniciando, como é que nós nos conhecemos? A Jéssica, amiga atrás de mim, ela lançou muitas cantadas e eu me apaixonei. É tudo mentira, amor. Vocês estão mentindo. Eu nem te conhecia. Você não me conhecia? Não. Então, como é que nós nos conhecemos? Você é que vai explicar onde me conheceu. Porque eu não sei, você que começou. Você é que disse que já vinha há muito tempo gostando de mim. Mas foram aquelas cantadinhas de homem, né? Eu já te conhecia há bastante tempo. Mas vamos lá contar como foi. Ok. Foi num dia de semana. Eu tava na estrada, num cruzamento. E você tava do... Tipo, eu tava do lado... Tipo, távamos em passeios diferentes. Távamos em passeios diferentes. Você tava largada da escola. Eu tava acompanhando a minha amiga pra casa dela. Ok. E você que tava largada da escola. Não sei. Achou o lado de PIX por aí. Ok. Então, você mandou... Você até disse, moça, moça. Então, quando eu tava com minha colega, eu tava tipo... Ela achou que eu não estava a chamar a amiga dela. Então, eu disse, mira. Ela não tá chamada aí. Eu disse, mira. E ela virou. Eu disse, eu? E o Kaku não disse, não. Você. Eu disse, eu? Eu disse, sim. E depois, eu disse, espera. Ela tá vira aí. E o Kaku não atravessou. Eu atravessei e fui a coreira. Não romântico. Ele sempre fazia... Ela biteia. Pessoal, você entende, né? Eu tava jogando charme. Eu falava, tu és muito linda. Logo mordei a meu lábio. Se eu te pegar. Então, depois, eu disse, eu gostei de ti. Queria muito ser seu amigo. Não sei quantos. Qual é teu nome? Eu menti. Ela mentiu? Ela disse que o nome dela é o nome da minha mãe, né? Sim. Eu nem notei isso. E ele nem falou, tem o nome da minha mãe. Ela disse, meu nome é Joana. É Joana, sim. Eu nem notei isso. Que ela tinha essa relação com minha mãe. Porque se eu notasse, na hora eu ia falar, uau. Depois, eu falei, tu vive de onde? Eu como tava vendo que eu tava chegando na minha casa. Eu parei na estrada e disse, buadim. Mentiu. Mentei. Sim. É pra você, tu tá bem. Eu vou voltar aqui. Foi um prazer te conhecer. Depois, posso ter teu Facebook? Até que tempo era tempo de MIG? Pessoal, vejam só o tempo. São 10 anos atrás, né? Aquele tempo, aqui em Moçambique, não era muito comum as pessoas usarem Instagram. Por aí. Nem WhatsApp. Nem WhatsApp. Nós usávamos mais Facebook e MIG. Até Facebook era pra pessoas assim, meio luxuosas, tá vendo? Nós usávamos MIG. MIG33. MIG33, é isso, né? É. Então, ali foi... O portão. O portão. Eu tava com o bebê no colo. O Belson. Um dos gêmeos. Um daqueles gêmeos falantes. Então, ele me chama pelo nome. Eu me... Ainda, você lembra? Não, você me chamou por Joana, amor. Você me chamou Jéssica. Sim, é isso. Eu me lembro como é que você sabe o meu nome. Tudo bem, eu tudo. Isso, nunca mais, não sei o que. Depois, eu lhe perguntei como é que você sabe o meu nome. Sim. Ele disse, ah, foi pra uma amiga que me deu, que me disse. Oi, minha amiga. Você conhece Dulce? Eu disse, ah, ok. Por coincidência, a Dulce era minha ex-namorada. Eu não sabia. Então, o assunto ali acabou. Depois, nós nos distanciamos um bocado. Sim. Eu sempre ia atrás dela. Mas o que nos fortificou muito é que eu estava numa escola onde era caminho da Jéssica. Ela sempre, quando largava, passava daquela escola. Então, eu sempre ficava assim. Chegava muito cedo. Eu entrava às 12 horas, ou melhor, meio-dia. Você largava às 11, né? Não, eu largava às 12. Sim. E 10. Mas eu sempre, eu entrava às 13, então. Eu sempre parava naquela estradinha e esperei ela passar. Quando ela passava, eu só lhe chamava. Oi, tudo bem? Como é que foram as tuas aulas? E ela ficava muito chateada. As amigas, está aí, calcam, está a vir. Largaram a mão Jéssica. Jéssica, larga-me, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu só chegava. Oi, tudo bem? Depois, nem tinha papo. Só perguntar, está a largar? Mas já veio, estou a largar. Sim, está a largar. Todas as horas foram boas. Podemos nos ver mais logo? Era assim. Ok. Comecei a ganhar confiança. Comecei a ganhar confiança. Pessoal, se for a vos contar, né, como aconteceu, eu ia para a casa da Jéssica, ficava fora de casa, ligava para ela, eu dizia assim, e eu dizia, Jéssica, estou aqui fora. Ela dizia, ok, estou a vir, porque ela era uma menina muito reservada, muito fechada mesmo de casa. Não, não sou. Tá bom. Ela é muito reservada e muito fechada. Ela dizia assim, estou a vir. Eu ficava lá fora, umas duas horas à espera dela. Lá fora, logo ela no final ligava para mim, não vai dar para sair, minha mãe está aqui. Sabe, pessoal, depois de duas horas à espera, e outros dias, até que ela quando conseguia dar uma fugidinha de casa, ela só vinha para me dar um selinho. Mas eu ficava muito feliz, está vendo? Uma hora, duas horas à espera lá fora, a matar mosquitos, porque muitas vezes nós não encontramos de noite, né? Mas sabe, eu acredito que você ficava a mexer o telefone, porque não é possível. Eu sempre, eu não sei o que você ficava a fazer. Depois dali, a gente começou a se conhecer mais, começaram a rolar alguns encontros. Teve o primeiro dia que eu fui para a casa do Carlton, ele veio e me ajudou as colegas. Sim, ela veio para a minha casa com as duas colegas. Mas eu fiquei muito feliz. E minha mãe sempre se deu bem com as pessoas que eu trago em casa, né? Ela parou para ela, eu contei um bocado da nossa história, mas era antes de começar a minha namorar, né? Sim, eu só vim passear, porque você pediu. Eu sempre pedia, vim para a minha casa, para poder conhecer. É aquela bandidagem, né? Mas eu pedi namoro ou a gente começou? A gente só começou. Eu consegui ganhar confiança dela, consegui trocar alguns beijos. Mesmo aqueles beijos que trocávamos, não era de namoro, era... Era uma coisa que estava acontecendo. Sim. Podemos dizer assim. Ficou um tempinho, nós dois. E depois, veja só onde nós chegamos. Já que ia preparar nós. Eu me lembro, no dia que a mãe de Jéssica ligou para mim. Pegou o celular da Jéssica, ligou para mim, eu pensei que era a Jéssica que estava ligada. Eu atendi, olá amor. Ela disse, o que você quer com a minha filha? O que você quer com a minha filha? Estude, estude, depois pensei em namorar. Para, por aí, está vendo aquelas conselhos de mãe? Estude, e eu quero te conhecer, você deve vir para a minha casa. Eu fiquei muito assustado, um bocadinho assustado e feliz. Cheguei na casa da Jéssica, a mãe quando reparou, me disse, uau, és tu Carlton? Eu disse, sim, sou eu mãe. Sabe que eu nunca chamei tua mãe de tia, né? Eu sei. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Eu fui atrevido. Eu sempre lhe chamei de mãe. Mas você não tinha medo? Nada, não tinha medo. Eu estava muito, sei lá, muito feliz. Cheguei lá, a mãe da Jéssica reparou para mim, pegou o celular dela, ligou para a irmã da Jéssica, né? Disse, disse assim. Já chegou. Ele já chegou. Eu disse, meu Deus, chamaram a polícia? Quem chamaram? Chegou a irmã da Jéssica, ficamos lá, nos já aconselharam. E era muito cedo para a gente namorar, que nós tínhamos que pensar muito no futuro. Tínhamos que fazer faculdade, estudar. Então, pediram para nós nem separarmos, né? Não, disseram que namorar, como tal, eles não autorizavam. Uhum. Mas poderíamos ser amigos. Ia. Começaram a mandar cartinhas. Eu disse, não. Nós já passamos desse tempo de cartinhas. E eu me recordo de uma coisa que eu falei. Eu disse assim. Se vocês querem separar duas... Ah, não foi assim? Eu disse assim. Vocês já imaginaram separar duas pessoas que se amam? A mãe da Jéssica reparou para a irmã da Jéssica. Eu disse. Isso não é amor. O quê? É paixão. Esse medo não está bom. Isso não é amor. Isso é paixão. Eu disse. É onde se engana. Mas foi... Foi mais o quê? O que tem mais para contar? Ganhei confiança da sua família. A minha também. Comecei a frequentar muito na sua casa. Depois também. Depois da faculdade. Depois que entraste na faculdade. Depois que entramos, né? Uhum. Você quando veio de férias. Me lembro que marcamos uma reunião. E pediste para namorar comigo. Sim. Eu marquei uma reunião em casa da Jéssica. Com a presença de uma parte da família da Jéssica. E pedi para namorar com ela. Será que tens que vir com alguém? Porque sozinho não está certo. Vocês estão imaginando o que é isso? Você para namorar com uma pessoa deve marcar com a família dele. Mas também era corajoso. E vocês devem saber que em todas as reuniões eu ia sozinho. Sim. E foi por isso que depois... Eu me lembro que teu pai tem uma vez que falou. Esse meu Deus é muito corajoso. Porque eu era corajoso. Eu não tinha nada a perder. Na verdade isso era um amor intenso. Tinha a minha a perder. E aí eu fui. Pedi a mão dela em namoro. A família aceitou. Porque o Carlton já fazia também faculdade. Já mostrava ser um bom menino. Um menino preocupado. Que estava focado no futuro. E... E vivemos assim felizes. E muitos pensam que uma relação só é mar de flores, né? Não é. Não é. Nós já tivemos... Você pensa que a gente todo momento está com um beijinho na bochecha. Nós já tivemos um momento muito triste também, né? Não é bem assim, amor. Quase. Só não fizemos porque não se faz. Mas... É. Um momento muito pesado na relação. Onde a gente teve que ser forte. É um momento de aprendizado. É um momento de aprendizado. Onde você começa a ver defeitos do outro. Tentar ver. Tentar tolerar isso. Tentar fazer aquilo. Tentar por aí. Então... Muitos que vem a nossa relação. Pensam que é mar de rosa, né? Mas é. É agora, né? Mas antigamente nós tínhamos muitos defeitos. Sempre a zangar. Sempre nos zangávamos. É que eu tenho que ter que... Ih, amor. Sim. Bolo. Bolo, pessoal. Bolo. Me lembrei agora. Vamos lá ver o bolo como é que está. Mas ficou o essencial, né? Sobre... Sobre nós. Ficou o essencial. Mas vamos lá ver o bolo como é que está. Se vocês querem a segunda parte de um vídeo como esse, não tem problema, tá bom? Deixem nos comentários. Vamos lá ver como é que está o bolo. Ih, já havíamos esquecido. Amor, que tal? Bom dia, tá? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Hum! Está bonito. Está bonita. Uau! Hum! Hum! Ih, cozeu bem, hein? Hum! Está bonito. Hum! Não, desce bolo ainda não cozeu. Veja, tem algumas coisinhas aqui. Quando tem aqui, é porque não cozeu, né? Não sei. Acho que não cozeu. Que tal? Vai, deixa lá, hein? O forno ainda está um bocadinho quente. Mas está bonito, velho. Está muito bonito. Que tal? Não cozeu. Cozeu? Mas deixa lá, hein? Ih, desculpa. Deixa lá aqui mesmo um bocadinho. Hum! Está bonito. Amor, você já girou. É, coitada da forma. Forma, forma. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá ver o que vai sair aqui. Hum! Ulalá! Está bonito. Só a nanás daqui ficou. Mas está bonito, gostei. Está chique. Quer colocar. Parabéns. Obrigada, meu amor. Então, só para não deixar esse vídeo tão longo, eu vou finalizar aqui porque nós queremos comer o nosso bolo. Nem vamos cortar para vocês verem, hein? No próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo especial para poder mostrar um bolo de ananás para vocês, amor? Vou te deixar, deixar, deixar da deletura. Uau, um pedaço. Está mesmo, amigo? Está tchau. Amor, tchau. Tchau, amor. Tchau, ora para para aqui. Tchau. Tchau! 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 Tchau!